Salve rapaziada do canal, Recalcate na área e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. De antemão já peço um pouco de desculpas pelo áudio porque eu estou com ventilador aqui do lado, está muito calor nessa porra e não tem como gravar sem ventilador, então não liguem muito para o áudio, mas vamos ao que interessa. Muita gente sempre me pede qual é o meu próximo passo, o que eu vou fazer agora. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu estou em cruz aí já há algum tempo, depois que eu competi pela última vez lá em Cascavel, desde então eu me mantive em cruz, com low doses de testosterona, mantendo uma dieta normocalórica, que seria comer a mesma quantidade de calorias que eu gasto, para conseguir manter pelo menos o meu volume muscular até o inicial, minha próxima etapa, que seria o bulking. Então já respondendo ao que muitos de vocês pedem, meu próximo passo agora é o bulking, um processo de ganho de massa muscular, onde eu vou estar entrando em um superávit calórico, buscando comer mais calorias do que eu vou gastar, para eu ter essa reserva calórica, protegendo minha massa muscular para eu poder treinar muito pesado e ganhar músculo. O meu bulking vai se iniciar dia 1 de janeiro do ano de 2022. Ali no dia 1 eu já vou começar o trabalho para os campeonatos da temporada de 2022. Primeiro eu vou fazer o processo de bulking, como eu já falei para vocês, e depois aproximadamente 3 a 4 meses antes da competição eu inicio o pré-contest. A competição que eu vou competir no ano de 2022 ainda não está certa, mas provavelmente vai ser no início do segundo semestre de 2022. Nesse ano de 2021 eu competi no Inbituba também, no Muscle Contest Iron Games. E eu penso em ir também no ano de 2022, novamente lá para a Inbituba competir no Muscle Contest Iron Games. Mas é isso aí rapaziada, agora vocês estão por dentro exatamente do que eu vou fazer daqui para frente, quais são os próximos passos nessa caminhada de atleta, né rapaziada? Já deixa o seu comentário aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, que para essa caminhada de bulking, pré-contest do ano que vem, eu prometo para vocês que eu vou trazer vídeos toda semana falando sobre essa caminhada aí, que vai nos trazer com certeza o título, o tão sonhado título de primeiro lugar, de uma categoria sênior, é isso que eu estou buscando. E com uma visão mais a longo prazo agora e bem ambiciosa, após eu ganhar essa categoria sênior, que é o meu objetivo no momento, ganhar a minha categoria sênior, que seria ganhar dos caras mais velhos do que eu, 10, 20 anos mais velhos do que eu, após eu ganhar essa categoria sênior, o próximo passo seria buscar uma competição da qual tenha o Procard, como prêmio ali para o campeão overall. Essa é a ambição máxima, né, por enquanto. Mas como eu sempre digo, tudo tem seu tempo, é degrau por degrau. Agora eu estou no degrau que eu preciso vencer uma categoria sênior, dos caras mais velhos que eu. Depois que eu ganhar desses caras, aí eu vou buscar o meu Procard, que é o próximo degrau. E depois, é uma vida completamente diferente. Quando eu conseguir alcançar o meu Procard e for competir na Liga Profissional, aí é outra conversa. Aí nós bololamos outro planejamento. Mas por enquanto, é isso daí. Se inscreve no canal, deixe seu comentário, deixe o like, ative as notificações e tamo junto.